A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai se chamar João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Deus foi misericordioso, proclama Isabel. Como Deus foi bom. Deus foi misericordioso, para com Isabel. Quem vive os acontecimentos apenas a partir de um olhar superficial, não entende as ações de Deus. Porque nosso Senhor age de uma forma surpreendente e nestas surpresas, Ele quer mudar a nossa vida, quer mudar o nosso coração. Nossa vida? Nós nascemos de nossos pais, nós crescemos, nós vamos lutar na nossa existência, mas é bom ter consciência de que a mão de Deus está sobre nós e toma conta de nós. Vivamos com essa perspectiva, estes dias de preparação para o Natal. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL